Companheiros e amigos do canal do Capitão do Movimento Tradição e Juventude do Flamengo Fechando esse ciclo de análise Vou colocar aqui na legenda o título desse vídeo Para orientar a futura administração do Flamengo O Movimento Flamengo Tradição Já vem de longa marcha, longa caminhada Colocamos e valorizamos várias lideranças no Flamengo Todos estão aí valorizados Nós conseguimos isso com credibilidade ideológica Programática E a administração Rodoco Landim ainda não sinalizou Sua posição institucional em defesa do sócio proprietário Do sócio laureado Na divisão de base Na limitação dos empresários Da questão do esporte olímpico O local de jogo Praça esportiva nossa E a questão Desse programa Enganoso do sócio proprietário A marca do Flamengo Criar agora Criar agora Dissidências De pequenos grupos Fisiológicos Para dar aquela sustentação Dos tais sete grupos Oito grupos Que estão apoiando Rodoco Landim E agora ele tentou também ir na oposição Devido ao bom desempenho Do Flácio de São Que colocou Para a comunidade do Flamengo Que temos bons quadros Então O doutor Rodoco Landim Foi lá E fez o canto da sereia Com essa comissão de contratos Que ora Ou é do deliberativo Ou é do conselhinho Do departamento jurídico Que a ideia inicial Era que a comissão de contratos Fosse Uma peça acessória Do departamento jurídico Igual tem no futebol Em outro momento Ele tenta empurrar isso Com o deliberativo Porque virão grandes contratos As renovações Principalmente A patrocínio direto Com a saída da Caixa Econômica E nós temos posições firmes Sobre isso Nessa questão Nós até Temos o ruim de dizer Que nós colocamos Os maiores contratos Do Flamengo Como foi o nosso grupo Agora vai ser renovado Agora finalmente A equipe de marketing Do Flamengo Vai trazer contrato novo Do Flamengo O resto Toda essa grana Todo esse recurso financeiro Que está lá Como nós colocamos Com a gestão passada E aí eles Fazem essa manobra Porque eles já fizeram isso Há três anos atrás Lembram disso Eles há três anos atrás Quando a gente tinha Tinha um outro candidato Exatamente igual Exatamente igual A gente foi lá E optar Mesmo oferecendo uma suplência De uma comissão De uma comissão Candidato de três anos atrás E agora fazem a mesma coisa E o final foi esse Há três anos atrás O candidato Não conseguiu nem montar Uma chapa hoje E se alguém nosso Alguém Embarcar Repetiu Mesmo eu Vai pro final Vai pro final da fila O Perona agradece O Perona tava na série B Vai passar Subir E as pessoas que Estão inventando isso Vão cair Eu Gravo esse vídeo Pra dizer Como coordenador do grupo Ajudei todo mundo Reuniões e mais reuniões Filmamos Graças a Deus Filmamos Tudo documentado Através do trabalho Marinho Agora eu sinto o nome Do Marinho Pra agradecer Falar no canal Fla Tradição Vários vídeos De nossas reuniões Vários vídeos meus também Montamos Chamamos Fizemos a chapa Em cima da hora Correndo Fizemos análise Das pesquisas Trouxemos Pessoas importantes Para ajudar Financeiramente Na campanha O esforço foi grande E brigamos Lutamos E defendemos Nossos ideais O O pagamento disso Deveria ser A gratidão Mas a gratidão Ela é um Um papel Que se perde No tempo A gratidão É Por isso que o capitalismo Faz contratos O capitalismo faz Contratos Assina A pessoa Quando atua Ela é remunerada Nós não Nós fazemos por amor Nosso movimento todo Tem uma posição de fazer Colocar as pessoas lá Se fosse contratar Um departamento de mar Para valorizar as pessoas Conta no baralho Contando com amizades Com companheiristas Que as vezes Não aparecem As vezes Você Não sabe nem Direito o motivo Porque a pessoa As vezes Está com vergonha Ter que encontrar com você Quando encontra com você Na rua Parece que está tudo bem Né É Todo o sentimento É que está tudo bem O Flávio Tradição Ele Valorizou as pessoas Fez o grupo Fez a GMI Colocou todo mundo lá E evidentemente Que eu não ia querer O grupo Eu como coordenador Eu não ia querer Colimbo Era perto do Natal Podia pelo menos ligar Para dar Feliz Natal Obrigado, Del Por isso Mas não teve E na política Não tem espaço Para mágoa Mágoa é É das relações pessoais Política não tem mágoa Política Você fica triste Fica chateado Mas segue em frente É um dos grandes motivos Que nos impulsiona É essa Paixão pelo Flamengo Paixão pela torcida jogue Eu nunca vou deixar De ser chamado de Capitão Léo Capitão Léo Torcida jogue Flávio Tradição América do Lido Banda do Arroz Amizade Sincera E Não tem espaço Para mágoa A vida segue É O cenário mostra Quando a gente A gente pode enfrentar Estouro Todos que falam Por que tem medo Do Capitão Léo E do Pó Tradição Porque nós somos Antissistema Nós somos verdadeiramente Antissistema Somos antissistema Que está lá Nesse futebol Que está vendendo os clubes E vendendo Por ser isso Eles têm medo nosso Vocês lembram Eu estava em Manaus Não dei uma ligação A reunião do Conselho Deliberativo Levaram 300 pessoas Quase 100 Mais de 95 Votaram no Capitão Léo Para absolver ele De um delito de opinião E os outros Conselheiros Levados A votar contra O telefone Quer dizer O Capitão Léo Teve em Manaus Sem dar uma ligação Mais votos Do que O Lises agora Teve Para conselho A chapa branca E a chapa amarela Juntas Isso causa um pânico Mas se eu tivesse Surrido Se tivesse surrido Que a gente dizia Até que eu Seria absolvido Dos 30 dias Que eu tomei Que me valeram Uma eliminação O Capitão Léo Foi presídio Porque eles tem medo Se eu pudesse disputar A próxima eleição Nós iríamos ganhar Nós iríamos Vou recusar a ligação Aqui Estão ligando na hora do vídeo Não sei nem quem é que ligou Aqui Bota mais um chame Aqui também Eu não vou entrar na justiça Contra o Flamengo Nem nada Até porque eu já ganhei Da justiça E eu só Tomei 30 dias Eu não fui eliminado Eu não fiz nenhum Ato O meu delito É de opinião Eles vão para a imprensa O Capitão Léo Está expulso O Capitão Léo Está expulso O candidato De 3 anos Está expulso O importante é botar O Capitão Léo Porque ele sabe Que se a gente for o candidato A gente ganha eleição Eu sei aonde Vou buscar os recursos Se eu não vou buscar as alianças Agora Quando a gente dá oportunidade Para as pessoas É a chance também Delas mostrarem Que tem capacidade De agregar Eles não deixam O Flamengo A tradição vai seguir Eu tenho já Articulado comigo Algumas Presenças novas Que nós vamos trazer Provavelmente Isso vai se engatar Quando chegar a pé Da eleição Do Conselho Fiscal Obrigado E aí nós vamos Reorganizar o partido As pessoas mais sérias As pessoas Mais independentes Pessoas de bom caráter De boa vida Viram O bem Que nós fizemos A muitas pessoas Estão vendo Estão vendo A ingratidão E os acordos secretos Atrás de cargo Até de cargo Remunerado Porque essa comissão De contrato Ela começa como voluntária E depois vira Ela indo para o conselho Diretor Ela sai de deliberadão A pessoa vira Cargo remunerado Coisa que nós Sempre criticamos É um bate-papo É uma coisa muito interessante Eu disse isso no outro vídeo Se a gente tivesse no início Do ano passado Apertado a mão Do candidato anterior Eu não quero falar o nome dele Ele liga nervoso Ele dá xilique Esquece meu nome Mas o único candidato Três anos atrás Ele queria ser candidato de novo Se a gente Banca ele Eu estaria amigo dele hoje Ele está triste comigo Aguai A candidatura da chapa branca Não teria Cabeça de chave De chapa que foi Eu também estaria Aquilo estaria Se metendo nessas aventuras Repetindo o erro do outro E o que eu estou Eu estaria prescigiado Estaria com Mas a gente briga por um amigo Contra outro E no final Mas eu já disse isso Eu gosto muito de ficção científica Não volta no tempo Para consertar nada Se não piora Nós fizemos o certo Bancamos a candidatura Do nosso principal candidato A gente não sabia Que ia ter esse Esse gol contra no final Mas bancamos ali Convicto Amigo C30 De amizade Firme As convicções Orientamos Para ir para Exploder a sua imagem Lá no meio E O capitão Léo O Flávio O Flávio Chamou para si O desgaste Dos vídeos Foi tudo combinado Tudo combinado Eu chamei A porrada Para a gente Como de trator E aquela coisa Aconteceu ali Então Já está terminando o tempo Já está terminando o tempo Eu vou Vai levar mais de uma hora Para carregar esse vídeo Esse vídeo Só vai entrar de noite E Por isso que está Esse constrangimento Como diz o Daniel Silêncio ensurdecedor A turma se expõe A turma se expõe A turma não aparece É muito constrangedor Amanhã Me encontrar O que aconteceu É que hoje É que amizade Não sei É Eu queria saber O que levou as pessoas A ir para o fundo Depois do trabalho lindo Maravilhoso Vai alta Grupo com a mão E Para a segunda divisão Escapou da segunda divisão O cara já ganhou o último Na eleição Conseguiu escapar De repente Por algum motivo Sabendo O tempo vai dizer Mas a luta continua A luta continua Forte abraço Beijo no coração Unir as tradições Unir os campeões E marchar Para a vitória Forte abraço A todo mundo A luta continua Fechando